Qual é, rapaziada? Belezinha, mano? Agora eu vou começar um bonito tutorial aqui de como postar postar na legenda, nos stories lá, que eu vou postar no Facebook lá e, rapaziada, eu uso o Facebook Lite, tá ligado? Eu uso o Lite porque o celular é fogo, meu irmão aí, pra isso, meu irmão, eu faço o Facebook Lite, aí vocês escolhem escolhem o Facebook Lite, vocês fecham tudo primeiro você vai na galeria, pega a foto que vocês querem aí, eu vou pegar uma minha aqui fazer uma legenda, aí você aperta e compartilha, tá ligado? Eu não sei se pega no Facebook normal ou Lite, eu faço tudo pelo Lite, mano não faço nada pelo Facebook lá, não o Facebook lá é cheio de palhaçada, mano ó, doideira aqui o Facebook lá você vai lá postar, eu vou botar uma legenda que é um meme aí você vai lá, aperta compartilhar aqui no azul aí aperta stories, aqui seu story aí clica aqui embaixo, aperta compartilhar agora esperar que o bagulho carregar daí eu mando o Gustavo, tá ligado? o Gustavo Oliveira, se você quiser ter ele no Facebook também postar várias maneiras lá aí quando essa pessoa, eu acho que me conquistou eu posto a parada aqui vou dar uma rarra no meu próprio meme porque aqui o bagulho é louco e agora você vai entrar na tua história olha lá, a sua história aí você vai vir aqui, ó aí vai aqui do lado ué, cadê o bagulho? peraí, deixa eu ter que esperar carregar carrega de novo pronto, agora foi aqui, ó, a legenda aqui embaixo aqui, rapaz, tá vendo? aqui uma pessoa já viu quem foi Sarah Rodrigues, vagabona ela que viu aí é assim, mano tem várias pessoas com dúvida aí pá ah, como é que você posta bagulho no stories ó, a legenda no teu stories lá é assim, rapaz é pra vocês que vão gostar do mini, mini vídeo aí de tutorial rápido aí e é isso, é nóis tamo junto tá ó é tá e tá T